Tudo Fala Família, tudo e vocês? Levei uma sova do maraton Que sova, mano Serão Isso foi apanhar, mano, pô Ah, parece que eu pelo menos consegui mesmo comigo de volta Que eu levi uma Que sova, mano, do maraton Serão Eu vou vir aqui Porque eu acho que eu vou Comprar comida, né Acho que vai me ajudar um pouco Talvez Eu acho Comprar Scarfight Klawburger Lezengari 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 Healer é muito, cara Ok, eu acho que eu vou Comprar um Lezengari Healer Ok Comprar um Lezengari Healer Parece um sirigueijo Um caranguejo amassado E vamos lá Agora eu acho que nós estamos prontos Para lutar contra o maraton Aham Pelo menos sei mais ou menos Como é que lutar contra ele Esse é o tal do mula Eu acho que é maçã Se ficar família Eu nunca falo que nós não vamos apanhar Para o maraton Talvez Eu não apanho para o maraton Dessa vez Mas Né Ah, velho Que que passa aqui Eu posso Começar Para Olha para ele e fala Você está fudido, meu parceiro Brincou com a pessoa errada Posso só pular Tudo Ah, velho Engerqueia demais, mano Sabia, não? Engerqueia demais, velho Agora eu Tô apurado Nossa Que eu tiro mais dano agora É sim Eu entendi como é que funciona Isso aqui, família É só você Eu quis escapar Ah, só que não é só você escapar Porque É extremamente difícil, né? Ok Consegui me escapar aqui Comer um ice cream Ok Levamos menos grano Nesse round Tenhamos 119 de ganho E rapaz Ok 106 de ganho, família Ok Não entendi, mano Como é que Coisa Aquele coisa lá Não entendi esse final Quer dizer Não entendi foi nada Mas ok, né? O Will Marathon foi falar Levou-me uma porrada Ok Ah, agora esse ataque Sato dele Isso aqui era pra tirar a vida dele Esse ataque Por pisar que você Meio que atira no coração dele É mesmo Ele deve ser quem é o Meliodas, né? Quem é mais de um coração É sim Sei lá O que é que eu tô falando Bem não é o coração, né, mano? Mas eu sei que não é o coração Escapou dois Porque eu sou aqui É o Sniper, mano Tô brincando Eu sou sniper, não Eu sou Eu sou de 12 Do Zé 12 Ok Prendi aqui O que eu morri No último episódio Pra isso Vou bater nele agora Ih, rapaz Malangrado, mano Vou arriscar a Zé aqui Alguma coisa Hum, não, não Não sei Hum, eu acho que eu vou comer Comer Caguei o Legendary Hero Legendary Hero Na maconha, o bicho Ok Não sei muito bem Como é que é o ataque ali Não sei mais Agora eu aprendi 105 Quem? Mas o que é isso? Ok O Meraton Tá bugado Sinceramente Como é que funciona Como é que funciona Essa luta Agora o Meraton Tá sem braço Sou Legal Seria mais fácil Agora É a lógica Uma pessoa Não tiver Perguei um braço Durante a bacana Seria mais fácil Lutar contra ela Ok Ok Recuperei 20 de HP Nossa velho Parece que eu vou ficar parada aqui Não Tinha aquela bomba Ah Mer Meratunca com HP base Somos dois Com hambúrguer Com hambúrguer Com hambúrguer Ok O Meraton Tá Agora Tá Apelão Tá apelando Acabou as balas Fui Não tava querendo atirar Mano E aí Eu sei que você Estava vendo Que eu estava clicando Porque Vocês devem Ouvir Eu clicando Na tela Já que eu não Tenho um Reag 7 Agora o golpe final Adeus Meraton Falou Falou Mano E Você vai Te dar muita moeda Porque eu gasto muito comigo Pra te derrota Eu tenho que comprar mais agora Não Não é pra ela te reparar não Eu vou garantir Que ela não te repare Tchau Meraton Até não comer Nossa E agora Foca quem mais Em família Foca Alphys Não sei se a gente Luka com Croçães Aí depois O O Asgore E o Flower Só foca ele Ele Quem comia Cacau Ele Quem comia Cacau Taquei ele Tá Cacau Comente Quebrado Não pode Ser reparado Uhul Falou Vai lá pro Salved Vai que algum monstro Me bate ali Eu morro Não Não posso voltar Pro Salved Tem que ir Salved Por aí Tudo Ah não Vamos lá Vamos Me encargar em outra Brigada Não Tomara que sim Tomara que não Tomara que eu Salved Antes Não Mano Desculpa Mentir Loco Que foi Da moeda Da moeda 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 Quer uma moeda 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 Tá Tca 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 Quer um Cagão Olá Vagô Lerdo Tão mais Ruínhos De novo Salvar Tão mais Ruínhos De novo Mais Tão Minha Cidade Legal eu não tenho visto aqui na cidade pelo canto em quem é que ele é ouro vem cá bis os caras devorçam a gran hell knif, cinza? o que será? o que será? o que será? o que será? as ruínas são lilás né, acho que aqui é tipo as ruínas só que são só de pedra, sei lá, ou foi a Koryok que pintou as ruínas e as ruínas são daqui só de pedra as ruínas comem, aí depois a Koryok não reparou a tinta e ficou assim de novo, hein? não sei não, não tá em uso aqui não tem monstro aqui, pena, ou talvez que é branco porque os monstros quando morrem vira pó né? sei lá, alguma coisa assim na família alguma coisa assim né? ou não sinceramente não sei salva, jogo salva parece muito a casca koryok mano é uma flor dourada sou 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 hum, tá crancado aqui ok então vamos ver se é pra explorar essa mansão aqui em próximo episódio com aqui e aí Obrigado.